Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, estamos aqui no Fosa Motor Sport para testar a novidade que chegou nesse Update 6. Na categoria online de eventos abertos, a gente tem agora um modo online com restrição de cilindrada, tá? Toda quarta-feira, para quem não sabe, o Fosa Motor Sport atualiza o modo online, todas as categorias e pistas mudam. Nessa semana, até quarta-feira, só pode entrar nesse modo aqui, carros classe A com 4 cilindros. Então a gente vai testar isso aqui. Você pode testar qualquer carro que você tem na sua garagem ou na loja que tenha 4 cilindros. Eu achei o mais equilibrado esse Subaru BRZ 2020, só que a gente tem um apelão, tá? Que é o Exomotive, que eu não fiz ainda. A tonagem desse carro é bem simples. Deixei motor original, só coloquei aqui na conversão o super compressor centrífugo, o aerofólio do próprio carro é ajustável, para-choque do Forza, para-choque traseiro, transmissão. Sempre colocar a transmissão de corrida para as trocas de marcha ficarem mais rápidas e você não precisar usar a embreagem. Linha de transmissão esportiva, diferencial sempre de corrida. Estilo de aro eu tive que colocar esse aqui, mano. É o mais pesado que tem no jogo para o carro ficar equilibrado nessa classe. E o tamanho do aro dianteiro e traseiro está 19 polegadas, na frente e atrás. Composto de pneu de corrida, né? Para a gente colocar o pneu macio para fazer o qualify. Largura de pneu dianteiro no máximo, largura de pneu traseiro no máximo também. Freio de corrida, molas e amortecedores de corrida, baixa estabilizadora na frente e atrás de corrida, redução de peso de corrida também, escapamento de corrida, super compressor esporte. Para quem quiser copiar a configuração de tonagem também, eu vou estar mostrando aqui para você. Esse carro estava com a escala de marcha com aceleração muito forte, eu fiz aquele ajuste lá. Tudo aqui está, eu já expliquei no canal, tem lista de dicas na descrição. Aqui eu coloquei 100, velho. E aqui eu coloquei 95 e o Forza mudou, cara. Olha isso, bizarro. Isso aqui está padrão, isso aqui padrão. Isso aqui a gente sempre coloca no Forza Motor Sport 100% na dianteira e a traseira sem pressão aerodinâmica, né? No Forza Horizon também a gente faz isso às vezes. Freio, eu coloquei a pressão máxima, eu não uso freio ABS, então eu gosto de só encostar o dedo no freio e o carro começar a parar. Tem dicas aí no canal, na descrição do vídeo. Diferencial nessa configuração. Isso aqui é a configuração para quem usa volante, né? Rotação máxima do volante e o Force Feedback. Eu vou compartilhar a tonagem para quem quiser apenas baixar e ir para o modo online. É só clicar em gerenciador de configuração, salvar e compartilhar. Coloca qualquer nome, de preferência o nome que mostre para quem serve o carro e clique em OK. Agora é só correr para o modo online com restrição de 4 cilindros. Conseguimos uma vaga aqui no circuito de Suzuka, faltando poucos minutos para começar a corrida. Não podemos esquecer de ajustar o combustível e o pneu para o Qualify. Essa aqui é a volta de qualificação. É bom fazer a volta de Qualify quando tiver faltando poucos minutos para terminar o treino, tá? Porque quanto mais o pessoal vai andando na pista, vai colocando mais borracha na pista e assim o pneu do carro vai ter mais aderência e você vai conseguir extrair o máximo do pneu macio do carro. Então, principalmente quando não está chovendo, né? Ainda bem que eu peguei uma pista aqui com clima bom, está um solzinho aqui, a pista está quente, não está molhada. Então, a gente consegue extrair o máximo desse carro. Tem o carro mais apelão dessa categoria, é o Exomotive, que parece uma... sei lá, ele parece um Backmon, né? É um carro meio feio. O pessoal está dizendo que vão solicitar para dar uma nerfada nele, porque parece que ele está muito desequilibrado. Ele está bugado. É um carro que não tem muita aerodinâmica, mas ele anda muito, tá? É o carro mais apelão dessa categoria aqui. Eu não fiz ele ainda, mas eu acho que deve ter muitas configurações de tonagem compartilhada dele. Eu acho que essa semana ainda, ou na semana que vem, eu trago uma configuração desse carro aí, tá? Já tem uma pessoa que virou um tempo ali na pista. Só uma pessoa só que conseguiu. O terceiro lugar ali virou volta suja. Esse carro aqui, eu dei várias voltas com ele para ver como é que está a questão da escala de marcha. A configuração original dele fica deslizando muito o pneu na largada, então reduzir a aceleração. Já expliquei tudo sobre isso no canal, tá? Na descrição do vídeo tem lista de dicas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu mostro a configuração, passo as dicas, deixa o like e manda um salve nos comentários aí para gerar engajamento, porque nem todo mundo gosta desse tipo de conteúdo, né? Que é um conteúdo onde a gente tem que aprender, né? Isso aqui é um conteúdo mais para aprender. A gente tem o modo de treino do jogo. Depois que você coloca todas as peças, vai para o treino. Essa configuração, essas peças que eu coloquei nesse carro aqui, é o seguinte. Ele tinha um... o pessoal estava usando a tonagem do Race Boy. Eu queria fazer a minha, a minha própria configuração. Então, lá onde você pesquisa a tonagem, que coloca o nome da pessoa, dá para você ver o tipo de pneu que ele está usando, se é um pneu de corrida. A maioria, 90%, usa pneu de corrida, porque tem muita vantagem no Qualify. Então, eu vi o pneu que ele está usando, a largura do pneu, cara. Dá para ver a largura do pneu, tanto dianteiro quanto traseiro. Dá para você ver o peso do carro e dá para você ver a potência do carro. Então, fica... fica meio que fácil aí. Pode demorar um pouquinho, mas você consegue montar ali aquele quebra-cabeça, né? Você consegue colocar o carro no peso certo, olhando lá o carro da pessoa, deixar o mesmo nível de potência, porque você já sabe. Você sabe o tipo de pneu que ele está usando, largura de pneu. E se você quiser também, você pode até dar uma visualizada no carro, né? Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, onde você olha se ele está utilizando o para-choque do Forza, se ele está usando o aerofólio do Forza, se ele está utilizando um freio de corrida, porque a gente consegue ver, quando é freio de corrida, a gente vê que é aquela pinça de cerâmica, né? E o freio grandão na frente e atrás, o tamanho do aro, a marca da roda. Então, você vai montando esses quebra-cabeças aí, você vai... Esse quebra-cabeça, você vai identificando quais são as peças que ele está utilizando no carro. E eu consegui deixar o meu carro um quilo mais leve. O massa disso aí, que você pode ir lá e testar outras peças. Às vezes, você consegue colocar um pouco mais de potência. E você faz o seu carro do seu jeito, né? Por exemplo, essa pista aqui, ela é uma pista que tem muita reta, né? Tem curvas de alta velocidade. Então, você pode deixar esse carro aqui com a pressa aerodinâmica um pouco mais baixa atrás, né? Aí você entra em outra pista, aí você aumenta a pressa aerodinâmica. Então, quando você faz a configuração, você tem mais opções aí para você. Com o tempo, você vai pegando a moral, tá? Você vai sentindo o carro, percebendo como que a física do jogo funciona. Aí você vai pegando a manha do jogo. Eu já fiz um tempo bom, né? Agora dá para melhorar. Eu errei na última curva ali, você percebeu. Dá para melhorar mais ainda esse tempo aqui. Mandou muito bem. Atualmente, P1 após a classificação. Beleza, começou a corrida no Fosa Motorsport aqui. Modo online, meu carro já saiu derrapando, hein? É bom eu ajustar a primeira marcha. Talvez deve ser característica dessa pista aqui, mas a arrancada dele fez eu perder uma posição. Mas esse carro aqui, pelo que eu vi no Qualify, esse carro aqui nessa pista está muito bom. A não ser que o cara do S2000 aí errou no Qualify, né? Mas o meu carro aqui está praticamente um segundo mais rápido, né? A vantagem da gente fazer o nosso próprio carro é que a gente pode ajustar ele no modo online, né? Por exemplo, se cair aí outra pista que tem bastante curva, eu posso aumentar a pressão aerodinâmica do carro. E assim eu vou ter mais vantagem em pistas que tem bastante curvas. Repara que você tem que ser um pouco mais gradual, tanto na aceleração quanto na frenagem, tá? Freia, tentar frear em linha reta, entrar devagar nas curvas, sair devagar. Não ser agressivo, tá? Eu recomendo você tentar seguir o seu ritmo de corrida, porque tem muitos jogadores aí que mal começou o jogo e já querem ganhar a primeira corrida. Eles estão achando que, ah, eu joguei o modo campanha no nível mais difícil. Meu irmão, não perde o seu tempo no modo campanha jogando no nível mais difícil. Faz o modo revise e vai para o modo online para você ver. É outra coisa. Lembrando que tem lista de dicas na descrição aí e já tem jogador brabo aqui no modo online xingando. Lembrando que tem lista de dicas na descrição do vídeo aí para você dar uma olhada para você melhorar no jogo. Dicas de assistência, dicas de treinamento, tem tudo aí para você aproveitar aqui no canal, beleza? Já se inscreva e deixa o like, manda um salve nos comentários também, porque esse tipo de conteúdo aqui, quando é conteúdo assim, passando alguma dica, alguma coisa, o pessoal geralmente tem preguiça de ver, né? A galera gosta mais de conteúdo mais descontraído, mas como tem muita gente aqui no canal que quer aprender, quer ser mais competitivo, eu trago esse tipo de vídeo aqui para você, tá? Então foque em ser constante, não dá moral para querer vencer na primeira curva, tá? Tenta ser constante. Se você vira um minuto, dois minutos e... dois minutos e dez nessa pista aqui, por exemplo, tenta ficar mantendo ali essa mesma quantidade de volta que você está virando ali, ou melhorar um pouquinho, para você ver se você consegue ser um cara constante, aquele cara que sempre vira aquele mesmo tempo ali, meio segundo mais lento, ou até melhor, meio segundo mais rápido, né? Se você for aquele cara que vira dois e dez na primeira volta, dois e quinze na segunda, dois e vinte na terceira, então quer dizer que você não é um cara muito constante. Se você é um cara mais constante, agora só falta você aprender o traçado da pista, que eu já trouxe dicas aí para você treinar no modo rivais, tá? Você pode até pegar como referência o tempo de volta que eu virei aqui nessa pista e entrar no modo online aí e tentar virar ao mesmo tempo, ou comparar com outros jogadores também. Lembrando que o tempo que eu viro aqui no modo online é diferente do modo rivais, tá? Porque aqui no modo online, eu posso diminuir a quantidade de combustível, assim o carro vai ficar mais leve e tem a questão de borracha na pista. Como tem vários jogadores correndo aqui na pista, ela aumenta o nível de borracha na pista e assim dá mais aderência. É uma pegada que existe na vida real, né? Quanto mais borracha na pista, melhor o carro tem mais aderência. Só que na chuva, aí é outra história, né? Na chuva a pista fica muito escorregadinha, por isso que é bom utilizar pneu para chuva, né? Nessas condições. Cara, e aqui para mim o jogo está mais bonito, está bem bonitão o jogo, cara. Eu estou até impressionado, mas tipo assim, pelo menos eu coloquei o jogo na configuração baixa, tá? Eu estou utilizando a configuração baixa, jogando na minha 3070. Para mim o jogo está muito mal otimizado, ou a minha 3070 já não vale mais nada. Eu uso um processador AMD 5600, está normal. Estou achando que eu vou ter que fazer um upgrade no meu PC, né? Eu gastei todo o meu dinheiro nele e o Forza Motorsport chegou pesadão para a gente, mais pesado que o Forza Horizon. Mas pelo menos está funcionando. Às vezes a gente passa uma raiva, né? A gente tem que ir lá nas configurações de vídeo ver se o Forza alterou alguma coisa, porque, mano, tem dias que é difícil até de fazer live com o jogo, de tantas vezes que ele fica crachando. Só que hoje ele não me deu nenhum problema, tá? Então fica ligado aí, fica de olho nas configurações, se você joga no PC, para você não ter nenhuma surpresa desagradável nas corridas online. Outra coisa bacana que eu mostrei, né? A configuração de tunagem que eu estou utilizando no carro e as peças, porque quando você entra no modo online, aí você tem a vantagem de, tipo assim, como você fez o carro, compartilhou as peças e você entra na corrida online e você está andando bem, o pessoal vai clicar no seu nome para ver de quem é a configuração. Porque eu já expliquei na lista de dicas, né? Que está na descrição, como que você faz para baixar a tunagem em um dos meios de baixar a configuração, é quando alguém ganha uma corrida, a pessoa clica no nome dela e consegue baixar. O pessoal da gringa manja disso, tá? Aí a pessoa, ela pega a sua configuração que você compartilhou e você ganha dinheiro no jogo. E aí o dinheiro que você gastou para fazer esse carro, você recebe tudo de volta. Então, é por isso que é bom você sempre estar fazendo boas configurações. E quando você faz configurações que o carro anda bem, aí que o pessoal vai atrás de você mesmo. Se você ficar andando aqui com aquele exomotive, que eu estou impressionado que ninguém pegou ele hoje aqui para correr no modo online, aí que você vai arrebentar. Porque aquele carro é muito apelão, tá? Aquele carro lá, eu acho que o pessoal vai realmente nerfar aquele carro, que nem nerfou o R8, né? Nerfaram o R8 e agora tem a Lamborghini. Na categoria GT tem a Lamborghini e o Audi TT, né? Nossa, aquele Audi TT dá até raiva, mano. E se fosse a Motor Esporte aqui, até o pessoal da nossa live comentou que um dos desenvolvedores, ele tinha feito um vídeo explicando como é que foi o processo de desenvolvimento desse jogo aqui. E foi meio que uma bagunça, tá? Porque teve funcionários que tiveram até sete meses de contrato. Imagina só, o cara está desenvolvendo aqui o jogo, sete meses de contrato, demite o cara, não renova o contrato com o cara, de repente entra outra pessoa e ela assume aquele cargo que a pessoa estava. É por isso que o jogo ele chegou com vários problemas, porque eu não sei se essa prática é comum, mas eu acho que assim, que se a equipe, pelo menos na Playground Games, foi assim, né? A equipe lá do Mike Brown, que saiu recentemente aí, eles começaram lá do Horizon 1 e foi até o 4, né? Foi até o Horizon 4, até o começo do 5, né? Já o Foso Motor Esporte teve muita movimentação do funcionário, por isso que o jogo ficou com esses problemas aí e tem até um post no Reddit, eu acho que tem outro post também no GT Planet, falando que o modo campanha do Foso Motor Esporte ia ser totalmente diferente do que a gente tem aqui no jogo. Era para ser outro tipo de modo campanha, tá? Ou seja, alguma coisa aconteceu, mano, porque o Foso Motor Esporte ele sempre tem um nível muito top nos seus lançamentos, né? E esse aqui está melhorando agora, só que em termos de otimização não está bom ainda não. Tem muita coisa aí que eu acredito que... Eu acredito que esse jogo vai ficar bom lá para o... para o ano que vem, cara. Lá para o começo do ano que vem já está um jogo mais estável, né? Forza Horizon hoje quase não tem um update de melhoria de otimização, mas o Horizon teve muito. Mas mesmo assim, eu acho que o Foso Motor Esporte ele teve mais problemas do que o Forza Horizon. Só deles terem tirado esse negócio de bloqueio de peças por nível de carro, só de ter tirado isso e colocado esse modo online com restrição de cilindrada, melhorou muito já. Tem muitos jogadores aí que estão voltando. Inclusive, se você quiser correr com a gente, é só aparecer a partir das 9 horas, 9 e meia. Todos os dias a gente faz live aqui. Hoje eu acho que nós vamos fazer umas corridinhas com esse carro aqui no Burgrim, hoje mais tarde, tá? Se você quiser correr, já se inscreva aí para você participar das corridas com a gente. Ainda bem que já está na última volta aqui porque o carro praticamente não tem pneu mais, né? Está utilizando o pneu médio. Lembrando que é bom você ajustar o pneu na hora que você for para o Qualify, pneu e combustível, tá? Para a quantidade de voltas. Geralmente eu boto só duas voltas de Qualify, tá? Porque os pneus de... O pneu macio, ele não está dando mais de duas voltas de boa não, viu? Nessa classe aqui está gastando muito. Mas é isso aí, mano. Eu queria apresentar esse novo modo online. Está muito divertido, tá? Eu espero que tenham gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Dá uma olhada na lista na descrição, lista de dicas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.